A natureza já se tinha encarregado de mandar abaixo uma parte do muro da capela. Agora são os homens a fazê-lo, mas com uma diferença. Desta vez o saneamento está sob controlo. Os sedimentos de rocha que se encontram instáveis e na iminência de cair, podendo causar danos ou vítimas, nós iremos proceder à derrocada controlada desses sedimentos de rocha, de forma a deixar este local mais seguro para todos os cidadãos que aqui circulem. Estamos a falar de um promontório entre a animação de pera e lagoa, um lugar mítico onde alguns no tempo, talvez no século XII, foi erguida a pequena igreja. Poros tem baseado a história toda aqui na Seu da Rocha, porque Poros Velho ficava aqui por cima da Seu da Rocha. Aqui existia um castelo e existia a defesa de toda esta zona. Mas é de uma arriba que se trata e isso é suficiente para garantir que também aqui a linha de costa vai continuar a recuar. As arribas, por definição, são geoformas para cair, vivem caindo. Portanto, estão intrinsecamente instáveis. O que vamos fazer hoje é fazer cair o que está com indícios claros que está instável. Portanto, é uma parte do muro e uns blocos que estão instáveis no meio da arriba. É esta operação que se vai fazer. Para já não está prevista nenhuma obra de consolidação da arriba. Tem que ser depois bem ponderado a intervenção que se faz, se vai piorar o valor que isto tem, religioso, natural, etc. Porque que impacto é que pode ter uma consolidação da arriba? Desfigurar completamente a arriba, não é? Arribas que caem, construções que desaparecem, o mar que avança. Essa é, afinal, a história natural de qualquer linha de costa.